E como hoje é quinta-feira, é dia do nosso colunista Leandro Alvarenga responder as dúvidas dos espectadores. Está no ar o quadro Seu Direito Digital. E hoje nós temos uma surpresa e o prazer de receber novamente Leandro Alvarenga aqui nos nossos estúdios. Leandro, muito bem-vindo novamente. Que saudade de encontrá-lo assim pessoalmente. Boa noite, Marisa. Boa noite a todo mundo de casa. É um prazer estar aqui matando a saudade depois dessa pandemia toda que ficamos à distância e vamos estar aqui sempre que precisarem. Ah, que ótimo. Então agora passamos a fazer aqui pessoalmente novamente. Com certeza. Olha que legal, pessoal. Pois é, faz tanto tempo, desde o comecinho da pandemia. Desde o comecinho da pandemia. Desde março de 2020. Uma loucura, né Leandro? Praticamente dois anos, mais dois anos aí que ficamos perto virtualmente, mas longe fisicamente. Pois é, então vamos matar a saudade. É isso aí. Muito bom tê-lo de volta. Bem-vindo. Muito obrigado, Marisa. Leandro, vamos responder as perguntas que os espectadores nos enviaram pelas redes sociais. Vamos lá? Vamos lá. Primeira pergunta é do Tutulio. Ele quer saber se há alguma mudança em relação ao risco de hackers acessarem dados de pessoas com a chegada da rede 5G, que aconteceu essa semana lá em Brasília. É, Marisa. A rede 5G vai revolucionar de verdade a velocidade, a tecnologia que nós vamos usar no dia a dia. Só que com a tecnologia vem também os problemas. A velocidade 5G, ela tem alguns pontos de vulnerabilidade de proteção de dados, tanto de invasões, hackers, quanto para furto de dados mesmo. Primeiro ponto de atenção é, ela não usa poucos pontos de conexão. Isso quer dizer o quê? Que as empresas, elas vão ter que ter um sistema de monitoramento muito mais complexo, porque eles vão ter que monitorar vários pontos de acesso, o que não acontece hoje com 4G e com 3G. Outro ponto de vulnerabilidade é a volumetria. A volumetria de dados que vai ser trafegada na 5G, ela aumenta exponencialmente. E com isso vai ser muito mais difícil você ter um monitoramento. Por incrível que pareça, no 4G e 3G, por a velocidade ser menor, é mais fácil você conseguir verificar eventuais acessos. E aí nós temos o grande problema que nós vemos no 5G. O 5G, ele veio para revolucionar a tecnologia, as famosas IoTs, a internet das coisas. O problema é que essas IoTs que são fabricadas hoje, elas não têm sistema de segurança. Ou seja, vai trazer uma vulnerabilidade para os usuários através das IoTs. Então você vai poder, de repente, trazer uma vulnerabilidade para a rede, não pela rede, mas pelo mecanismo, a tecnologia que você está usando. O drone, o termômetro do seu aquário, a sua luz elétrica. Temos muitos casos, por exemplo, já na Inglaterra, onde os carros são hackeados para furto. E eles usam a tecnologia para fazer o hackeamento. Então isso é um ponto de alerta para as empresas que investem em tecnologia. Elas vão ter que fazer uma melhoria na tecnologia para as empresas que vão fornecer a infraestrutura para conseguir fazer o monitoramento adequado e a proteção adequada para o usuário. As empresas de IoT que vão fornecer esses gadgets, essas tecnologias para serem integradas à rede, tem que se preocupar com isso. E também para nós como sociedade. Por quê? Porque os usuários vão ter que aprender essa nova tecnologia, vão ter que aprender a se policiar e criar esses novos mecanismos. É muito bom, é muito importante, mas traz riscos e nós precisamos estar ali. Como eu sempre falo, a tecnologia veio para ajudar e o externoatário veio para causar. A tecnologia evolui e o externoatário também evolui. Então nós temos que evoluir para nos proteger, Marisa. Está certo. Está aí um ponto interessante, porque já tem os desafios da implantação do 5G e agora também a proteção de tudo que está ali exposto e trafegando. Exatamente, porque esses outros pontos de vulnerabilidade, nós vimos falando aqui várias vezes sobre o roteador, a atualização do roteador, a atualização do notebook, do celular, é a mesma coisa. Todos os equipamentos que vão ser interligados à rede, eles podem ser uma porta aberta para a invasão da rede. E aí furto de dados, então nós temos que se preocupar. E não só nos nossos gadgets do dia a dia, os notebooks, os tablets, mas também no nosso termômetro do aquário, no carrinho, no drone. E tudo que for integrado a essa rede tem que estar com a tecnologia, tem que estar com o antivírus, tem que estar atualizado e as empresas têm que se preocupar em evitar falhas de configuração que possibilitem invasões. E de segurança, é isso aí. Bom, vamos ter muito assunto para falar sobre isso. Vamos para a segunda pergunta? Vamos lá. É o Rodrigo Betim, ele pergunta o que deve considerar ao escolher um antivírus para celular. Bom, primeiro, olhar digital no nosso site, temos várias dicas para vocês, dêem uma olhadinha lá. Mas é importante também, Marisa, observar para que você serve o antivírus, né? Ele serve para, primeiro, ficar monitorando o seu computador, o seu celular, para evitar acessos indevidos. Ele também, e aí você tem que observar se o antivírus que você está contratando, está comprando ou pegando gratuitamente, ele faz uma adequada verificação, se ele faz essa rotina, se ele não deixa o equipamento muito lento, que isso acontece muitas vezes, né? O antivírus, ele acaba inviabilizando o uso do equipamento ou dificultando demasiadamente. E aí você tem que verificar se ele tem as proteções adequadas. Infelizmente, nós sabemos que os antivírus gratuitos, eles não têm uma proteção completa. Então, às vezes, pessoal, vale a pena fazer uma pesquisa e comprar o antivírus pago, que vai te trazer muito mais ferramentas. Existem muitos antivírus gratuitos que são bons, mas as ferramentas deles são limitadas se comparativamente com os pagos. Então, uma outra coisa que você tem que observar é comparar se, de repente, as ferramentas, as extensões, o que é oferecido pelo antivírus, se ele te atende pelo aquele uso que você faz. Por quê? Lembrando, seus dados estão ali, suas fotos, suas senhas de aparelhos, de aplicativos, e nós sabemos que isso pode trazer muito problema. Então, a procura do antivírus adequado, com uma segurança adequada, é importante. E aí vale a pena você investir um pouco em segurança e comprar o antivírus pago. Tá certo, tá aí. Uma dica, pessoal. Bom, e vamos agora para a terceira pergunta. Olha lá, é do Luiz Felipe Silva. Ele diz assim, existe indenização para usuários do Instagram que perderam a conta injustamente? Eu não sei o que ele quis dizer com isso, de perder injustamente, mas vamos tentar responder. Vamos lá, eu vou estender um pouquinho essa pergunta para todas as redes sociais, Marisa. Perfeito. Como que funciona? As redes sociais, elas são uma prestação de serviço. E quem não acha que é de graça, ela não é de graça. Você está pagando com seus dados, com as suas informações, com os seus hábitos. Então, as empresas ganham com você. Você é a mercadoria porque elas vendem anúncio para você. Elas não trabalham de graça. Eu brinco, eu gosto de dizer que não existe almoço grátis no mundo, né, Marisa? O que acontece? Por ser um prestador de serviço, eles estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que fala que qualquer ato que seja cometido, o fornecedor deve indenizar. E aí nós temos que observar algumas coisas. As redes sociais, o Instagram, o Facebook, o LinkedIn, elas têm regras de termos de uso. E eles combatem ali alguns malefícios. Agora, eles não têm o poder legal de dizer exatamente o que é malefício e o que não é, o que é uma má informação ou não. Eles acabam sendo hoje sensores da internet. Você pode ver que tem muitas reclamações nas redes sobre isso. A minha conta foi suspensa. Eu não falei nada, eu não fiz nada. O que a justiça tem entendido? O usuário tem que respeitar os termos de uso porque são as regras do jogo, vamos dizer ali. Só que a rede social, ela tem que respeitar a livre iniciativa, a liberdade de expressão. Se a pessoa não está cometendo nenhum crime, nenhuma apologia a crime, ao racismo, a perseguições, por exemplo, ela não pode cercear os direitos de opiniões das pessoas. E se caso ela o faça e ela não prove que houve ali um abuso por parte daquele usuário, ela tem que indenizar. Por que, Marisa? A justiça tem entendido, a justiça de São Paulo, o Distrito Federal e diversos julgados do Brasil. Uma que o Instagram, o Facebook, são usados às vezes para ganhar dinheiro. As pessoas usam aquilo como ferramenta. E você gera um mal-estar para a pessoa. Porque quando você tem uma conta suspensa, aparece que o quê? Seus servidores vão achar que você fez alguma coisa errada. Ele induz as pessoas dizendo, por que a conta do Leandro foi suspensa? Será que a minha mãe, a minha avó, a minha filha vai achar o quê? O papai está fazendo uma coisa errada. Isso gera um mal-estar para você, que vai muito além do mal-estar só de, ah, foi suspenso por um dia, não é nada, só verificando. Não. Afeta a vida da pessoa. E o Facebook, Instagram e outras redes sociais estão sendo condenadas quando a remoção de conteúdo, ou quando a suspensão da conta é injusta. E quem tem que fazer a prova, Marisa, são eles, porque eles são fornecedores. E conforme o Código de Defesa do Consumidor, nós, na condição de consumidores, podemos pedir a inversão do ônus da prova. E quem tem que provar que a atitude foi irregular, são eles, Marisa. Olha que informação interessante essa dica aí para vocês. Se acontecer algo assim de suspender, então a rede social é que é responsável por provar o porquê que ela fez aquela suspensão. Exatamente. E é claro que eles sempre vão dizer que você desrespeitou os termos de uso, mas alegações genéricas no judiciário não funcionam. Eles vão ter que provar, Marisa. Olha, que interessante, pessoal. Está aí, olha, Leandro Alvarenga retornando aqui aos nossos estúdios com informações preciosíssimas, como sempre. Leandro, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. E quinta-feira você está aqui com a gente. Estarei aqui com vocês. É um prazer estar aqui. E até quinta-feira, Marisa. Boa noite e aguardo as suas perguntas semana que vem. Fiquem com Deus. É isso aí, pessoal. Bom, como vocês já sabem, o Leandro Alvarenga, vocês acabaram de ouvir, agora retorna ao vivo aqui com a gente nos estúdios do Olhar Digital para responder as perguntas que vocês nos enviam pelas redes sociais. Então, aproveitem esse espaço, é de vocês, para tirar dúvidas. Vocês veem que sempre tem dicas importantes que o Leandro Alvarenga traz aqui para a gente. Combinado? E aí E aí E aí E aí Obrigado.